Agora, nós vamos corrigir matemática das páginas 8, 9, 10 e 11, né? Então, lá no exercício 10, nós vimos que a Marina e a mãe dela estavam pesquisando preço de alguns passeios. Então, um dos passeios que elas viram, o preço por adulto era R$ 88,00. Então, o pai e a mãe pagaria R$ 88,00 cada um. E a Marina pagaria R$ 44,00. Então, é uma conta de adição. Então, vamos lá. 8 mais 8, 16, com mais 4, 20. Lembra que aqui no 20 eu tenho o quê? Duas dezenas. Então, o zero fica na unidade e o 2, que é dezena, vai lá pra casinha da dezena. Depois, eu vou somar as dezenas. 8 mais 8, 16, com mais 4, 20. E as duas dezenas a mais, 22. Eu não posso ficar com 22 dezenas aqui. Então, duas dezenas ficam e duas iria lá pra minha casinha da centena, né? Como eu não tenho nada pra somar, esse 2 desce. Então, eles iriam pagar R$ 220,00 pelo passeio. Cada um vai colocar a sua resposta lá no Rzinho. A número 11, a mãe, né? A dona Isabel, também queria ver o desfile de carnaval. Só que ela queria ver no camarote. E aí, elas pesquisaram e viram vários preços. Então, vamos fazer as contas de quanto que elas gastariam. Então, no camarote do frevo, R$ 1.630, mais R$ 1.480, então, na minha unidade 0 mais 0, eu tenho 0. Na minha dezena, 8 mais 3. Ah, mas não é 3 mais 8? Mas, na hora que eu vou fazer uma adição, fica muito mais fácil eu colocar o número maior na minha cabecinha. E se eu precisar da ajuda dos meus dedinhos, eu consigo colocar no dedo. Então, 8 mais 3, 11. Mesma coisa aqui, não posso ficar com 11. Então, 1 fica e 1 vai lá para a casinha da centena. 6 mais 4, 10, com mais 1, 11. Eu vou ficar com 11 centenas, também não posso. 1 fica e 1 vai lá para a unidade de milhar, porque aí eu faço a troca. E aí, eu somo 1, 2, 3. Então, no camarote do frevo, eles gastariam 1, 2, 3 pontinhos. R$ 3.110,00. No camarote da fantasia, era mais caro. Vamos ver quanto que vai dar? Então, unidade. 6 mais 6, 12. 2 fica, 1 sobe. Vai lá para a dezena. 8 mais 2, 10. Com mais 1, 11. Não posso ficar com 11 dezenas, eu tenho que fazer uma troca. Então, 1 vai lá para a centena. 5 mais 3, 8, com mais 1, 9. E 2 mais, faltou o sinal de mais aqui da adição, 2 mais 1, 3. Então, neste camarote, eles gastariam 3.912 reais. E o último camarote, lá da página 9, que é essa conta da página 9, o último camarote era o camarote da folia. Então, vamos ver quanto que elas gastariam. 8 mais 4, 12. Vai lá, o 1 de dezena para a casinha da dezena. 7 mais 4, 11. Com mais 1, 12. Não posso ficar com 12 dezenas aqui, eu vou trocar. Então, eu troco, ponho 1 lá na centena. 9 mais 1, 10. Com mais 2, 12. Não posso ficar com 12 centenas aqui. Então, o 1 vai lá para a unidade de milhar. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Então, elas gastariam, neste camarote, 4.222 reais. Bastante, né? Aí, a Marina chegou o grande dia depois da viagem, né? E as meninas foram jogar enquanto esperavam, né? Então, a Anitta fez 214 pontos e a Emília 391. E a Marina resolveu fazer a conta por estimativa. Então, ela resolveu arredondar para a centena mais próxima. Então, ela pegou 214, arredondou para a centena mais próxima. E o 391 também. Então, a primeira coisa no número 12, a gente tinha que achar o número 214. Então, 210 está aqui. Cada tracinho valia um pontinho. Então, 1, 2, 3, 4. O 214 estaria aqui. Então, o 214, ele está entre duas centenas, ó. A centena 200 e a centena 300. Então, o número 214 está mais próximo da centena exata 200 do que 300, certo? Ele está mais próximo da 200 do que da 300. Então, ele deve ser arredondado para qual? Então, ele vai ser arredondado para 200. Aí, na letrinha C da página 10 era a mesma coisa. Só que eu tinha que achar o número 391. Então, ó. 300, 400. O 390 está aqui. O próximo tracinho é o 391. Então, o 391 está mais próximo do número de centena exata. Ele está mais próximo do 400 ou do 300? O que que vocês colocaram? Ele está mais próximo do 400. Então, você vai colocar 400. Ele está mais próximo do 400 do que do 300. Então, eu vou arredondar para 400. E aí, o que que eu faço na letrinha E? O 391, ela arredondou para 400. Enquanto o 214, ela arredondou para 200. E aí, era só somar. Zero mais zero, zero. Opa. Zero mais zero da dezena, zero. E na minha centena, quatro mais dois, seis. Então, juntas, Anitta e Emília fizeram aproximadamente 600 pontos. Então, lá no número 13, a gente vai verificar se você entendeu a sua compreensão. Em um outro jogo, uma fez 78 pontos e a outra fez 47. Então, a gente tinha que achar primeiro o 47. Vamos lá, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. E a outra fez 78. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78. Marquei, certo? Agora, a gente vai completar as questões. O número 47 está mais próximo da dezena exata qual? Ó, o 47, ele está mais próximo do 40 ou do 50? Ele está mais próximo do 50 do que do 40. Então, ele deve ser arredondado para 50. Agora, o número 78. Ele está mais próximo de qual dezena? O 78, ele está entre duas dezenas. Entre a dezena 70 e a dezena 80. Então, ele está mais próximo da dezena 80 do que da 70. Então, ele deve ser arredondado para 80. E aí, na letrinha E, é a hora de arredondar. O 78, eu arredondei para 80, porque ele está mais próximo do 80. E o 47 está mais próximo do 50. Então, somando, 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Pronto, eu posso colocar o 13 direto? Pode. Agora, se você tiver dúvida, joga ele lá para a centena e desce ele novamente. Então, juntas as nossas amigas Anitta e Emília, fizeram aproximadamente, nesta etapa do jogo, 130 pontos. E para finalizar, a letrinha E, né? Desta questão. Onde você teria que fazer os cálculos, né? Mais os cálculos com os valores que estão lá. 78 e 47. Os cálculos com os valores exatos. Então, eu vou somar 78 mais 47. 8 mais 7, 15. A minha dezena vai lá para a casa da dezena. 7 mais 4, 11. Com mais 1, 12. Então, elas fariam 125 pontos. Arredondando, se eu arredondasse aqui o 25 para a dezena mais próxima, seria 30. Então, está certinha a minha conta. E agora, para a gente finalizar a nossa correção de hoje, nós vamos fazer os cálculos de aproximação. Então, a Anitta lá no jogo, né? Na primeira rodada, a Anitta fez 358 e a Emília 432. Então, nós vamos arredondar. A centena exata mais próxima, vou até aumentar aqui, ó. 358. A centena mais próxima do 358 é 400. Enquanto, a centena mais próxima do número 432 é o quê? 400 também. Então, 400 mais 400, eu vou ter um total de 800. Agora, na segunda rodada, uma fez 164 e a outra 239. Qual é a centena exata mais próxima do 164? É a centena 200. E a 239, qual é a centena mais próxima? Também é a centena 200. Então, somando, 0 mais 0, 0, 0 mais 0 da dezena, 0, 2 mais 2, 4. Então, nesta rodada, elas fizeram 400 pontos. E na última rodada, 693 está mais próximo de qual centena? Está mais próximo da centena 700. Enquanto, o 118 está mais próximo do 100. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 7 mais 1, 8. Tudo bem? Então, assim, a gente termina, porque chegou a hora delas embarcarem, né? E aí, elas foram pegar o voo para chegar logo, logo no Recife. E aí, você pode entrar handle? E aí, eu faço o voo para chegar logo, logo no Recife. O que é isso?